E foi realizado hoje em Presidente Prudente um arrastão de combate à dengue. A ação foi na área 7, na Zona Norte. A cidade já contabiliza mais de 1.800 casos da doença e já teve duas mortes confirmadas. Os caminhões e agentes percorreram os bairros explicando aos moradores quais recipientes deveriam ser eliminados e recolhendo objetos que já haviam sido colocados nas calçadas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os moradores têm recebido folhetos de orientação para evitar um surto da doença na cidade.